Agora já são 7h51 e eu vou arrumar minha filha pra poder ela ir pra um passeio que vai ter na igreja, né? Depois eu vou dar uma jeito aqui em casa e começar a me organizar, me arrumar. Eu vou no salão pra fazer cabelo, sobrancelha e botar cílios pra festa junina mais tarde do futebol do Júnior. Do meu marido, na festa junina lá e vou levar vocês pra me acompanhar, né? Esse vlogão, arrume-se comigo para a festa junina. E vambora! A bonita já tá pronta, já passou o batão dela, tá com a roupinha dela, tá linda. E o casaco? Vai levar o casaco, não? Cadê? Ah, sim, o casaco. Cadê? Deixa eu ver seu casaco. Mostra? Que casaco bonito, cara, do urso. Tá lindo, dobra ele pra levar, tá bom? Minha tropinha ainda. Minha filha, minha estrelinha e sobrinha. Dá tchau! Dá tchau, Ariel! Aisha! Dá tchau! Já dei uma geral aqui em casa rapidinho, botei as coisas no lugar, né? Agora eu vou lá dar um jeito nesse cabelo, na minha sobrancelha que tá o ó. E fazer meus cílios também. Tem que tá linda nessa festa. Gente, não repara não. Repara não que pra ir pro salão eu vou assim mesmo. O salão que eu vou é o primeiro salão que eu fiz o meu vídeo. O meu primeiro vídeo, o salão Cardline. Aqui no meu bairro mesmo, no Corumbá. O salão daqui é todo organizado, gente, olha. Também é uma ótica, ela atrapalha com óculos. Tem a maca onde eu vou fazer os cílios. Todo organizadinho. Olha eu aqui. Nossa! Tô pó! Do lixo ao luxo. Vocês vão ver. Ih, caminhão passando. Mano, olha a diferença. Só a sobrancelha e os cílios. Ó. A diferença aqui já dá. Já é muito visual total. Já lavei esse cabelo mais duas vezes por causa da definitiva. Daqui a pouco tá pronto. Ficou bonito, né? Não precisa nem de maquiagem. Um batom, um cílios, uma sombra. Acabou. Olha, gente. Sobrancelha, cabelo feicinho. Ai, cara. Outro nível. Já mudou o rosto da pessoa. Uma vez por ano. Mentira, mas olha. Ficou linda, né? Agora eu vou voltar pra casa pra fazer a torta pra festa. Tá desanimada? Descontente da vida? Não sabe o que quer? Meu amor, nada do que uma sobrancelha bem feita, uns cílios bem feitos, um cabelo bem feito, pra animar, minha filha. Levanta, sacode a poeira, acorda. Levanta, sacode a poeira, E aí 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 E aí